o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo isso aí galera o método de você está criando o seu rc bandido moded rapaziada exatamente isso galera vamos lá vou tá explicando aqui algumas coisas aí que acho que a galera alguns aí não entendeu sei lá uns falou que eu falei um pouco rápido realmente eu não gosto de gravar dublando não galera que a quem sabe já gravou comigo é ao vivão ele que tá fazendo vai na vai vai falando e vai gravando certo onde eu vi de ontem aí eu precisei gravar dublando em cima parece que foi um pouquinho rápido mas enfim muito né grande maioria conseguiu fazer alguns não conseguiu entender outros falou que não tem amigo enfim vamos lá agora eu vou fazer ao vivão certo na hora fazendo e gravando beleza e aí galera vamos fazer de uma forma que ali não vamos na aba de amigo ok a gente vai fazer de uma outra forma aí para quem não tem amigo então espero que agora sim vocês consigam vai ser a última vez que eu vou postar esse método aqui tá bom e vou ficar uns dias sem postar para que não não acabe não sendo corrigido mas também não vai adiantar eu não postar e por vários canais aí repetir aí massivamente o vídeo toda hora né mas enfim vamos lá espero que vocês goste aí se chegou a primeira vez aqui no canal por acaso seja muito bem-vindo aí tamo junto gostou do conteúdo se inscreve deixa aquele like você que tá comigo há mais tempo aí deixa aquele like de começo aí que você está ligado que é daquele vídeo é um monstro beleza então vamos lá galera para fazer esse método aqui a gente vai precisar nascer no bunker aqui que nascer no bunker mano então você vai colocar sua restauração no bunker mas meu irmão ali não aparece a restauração no bunker então você vai lá no site da da ali de comprar as paradas vai no bunker e compra o dormitório vai renovar compra dormitório e vai aparecer para você restaurar no bunker deixa a restauração em uma outra sessão e vem para uma nova sessão restaurando no bunker né vai nascer no bunker eu vou fazer uma sessão pública porque eu consigo escutar o clique ali do menu do bandido e é o momento que eu vou dar a seta para a direita beleza galera então vocês vai entender melhor aí então vamos lá no tutorial no passo a passo beleza para fazer esse método aqui galera a gente vai precisar ter o bandido claro obviamente um carro que vocês queira jogar tonagem precisa ser um carro mod irmão não não precisa ser um carro mod basta você pegar ali um carro da bene colocar as rodas que você quer e você pode jogar deixando a base bene lá no bandido se você tiver um claro obviamente você é muito melhor que você tem um carro da bene para jogar lá é a tonagem é um carro mod né para você jogar toda a tonagem um carro mod né para o bandido assim fica a base aí para vocês poder tá fazendo vários tipos de carro mod usando o bandido então aproveita porque depois que o método sai de fazer o bandido muita gente vai querer fazer e não vai ter como mais beleza então estou indo lá para a arena world chegando lá eu volto com vocês vamos lá pessoal então a gente vai chegar aqui na nossa arena né e aí a gente vai pegar o carro que a gente queira jogar no bandido tá bom vou pegar essa beleza de carro aqui e a molecada a quadrilha aqui um dos caras que eu não vou nem falar o nome dele agora para o pessoal não pegar ele para louco mas mano os caras foram ontem lá na gringa lá mano conseguiram comprar bem bem dizer comprar fizeram os moleque é foda os moleque da quadrilha da equipe aqui os moleque é embaçado tá é e conseguiram comprar ali mano dos gringos praticamente comprar né não que pagou assim mas teve que usar as artimanhas aí para pegar um carro com um roda do carro de fórmula 1 que vai sair em breve aí né mano na atualização aí vai sair em breve aí é vai sair em breve um carro de fórmula 1 aí para a gente comprar só que os cara aqui tô no ps4 os cara do ps4 galera os gringos lá os cara é os cara tem uns glitch aí consegue conceber o easy de consegue ali é fazer trazer umas coisas que ainda nem lançaram no jogo por exemplo essas rodas aqui né que é são dos carros de fórmula 1 já tá tendo aí em alguns carros e com o programa do save wizard tem muita coisa que faz né aqui que os cara não revela uma parada que ficou oculta aí na né os cara cria vários tipos de carro mod avenger e tudo mais né coisas que lá no xbox não tem tá bom mas em por enquanto tá bom galera tem só que não é no ps4 mas quando sair os carros de fórmula 1 para o xbox aí com certeza vai dar para fazer o merger e deixando os carros assim com roda de fórmula 1 ok então assim que o parceiro que pegou esse veículo aqui para nós tá bom é ele ele falar eu irmão pode fazer uma live passando para a galera eu já vou passar tá bom e aí também o aviso aí né quando ele for passar aí ele tem um canal também tá com nós aí sempre é eu só não vou falar agora porque ele não é não me permitiu ele falar nem nada né mano então é como o cara pegou tava até dormindo ontem já amanheceu que ele vai ser mandando as fotos lá as quadrilhas mandando lá o grupo lá do carro enfim mano é o seguinte vamos lá vou passar a tunagem desse carro aqui com roda de fórmula de carro de fórmula 1 para para o meu bandido então a gente vai fazer uma pequena alteração tá bom vamos fazer ali na parte de para-choque mesmo tá olha que da hora vamos tirar aqui vou fazer essa aqui aí eu volto tá bom isso galera e aqui é o seguinte ó a gente vai ligar na no nos nossos contatos aqui do celular ou martin ou simon tá bom ou geron de tanto faz beleza então vou até aumentar aqui para mim ouvir o barulho do jogo tá fechado aqui aqui de novo ó como agora no martin vamos ligar um desses contatos tem que tá liberado sendo liberado agora nós vamos usar mesmo um dali do fechado um dali da da sessão mesmo que aparece né vou tentar agora o gerald vamos ver se o gerald tá liberado aqui pra mim não vai tá não viu mas nós usamos um de sessão mesmo tá lá tudo fechado tá então seguinte vamos se aposentar aqui ó já não vinha as missões lá do do lester vamos ver se tem aqui ó tem aqui ó do gerald então tá segura está ó dá um clique no convite fica logo assim um clique para aceitar tá bom segura start ou options né se tiver no ps4 solta bem sequenciado clica ali no gerald meio segundinho bem na sequência tá bom se apareceu o menu de pausa e o clique do convite é porque deu certo tá bom então vamos lá ó deu certo beleza então galera não tem amigo então vamos fazer de outra forma gt online lá vão vir comando beleza é comando sugerido vai vir aqui no nesse mesmo aqui não importa quando tá bom então galera aqui é o seguinte como que funciona o método a gente vai achar qualquer jogador a gente vai clicar para juntar o jogo aí a gente vai ficar solicitando essa informação vai aparecer a primeira mensagem de alerta de tem certeza se você escutar um clique é porque é o menu do bandido abrindo por trás da tela preta na sequência você vai clicar a seta para direita e depois a gente aperta B ou bolinha para cancelar mensagem de alerta galera parece que não entendeu ontem isso enfim vamos lá então e não é em todos os jogadores que aparece o clique tá bom vai ter que mudando até aparecer o clique lá de fundo então vamos tentar nesse aqui aumenta minha televisão aqui apareceu o clique eu já dou certa para direita ó não apareceu clique né não veio veio a mensagem de alerta mas não veio clique então ele esse amigo aqui não dá para ajudar nós não tá bom vamos em outro mesma coisa vamos esperar a mensagem de alerta apareceu clique certa para direita ó nada também vamos em outro ó esse apareceu clique mas eu não fui rápido suficiente para poder apertar seta para direita tá então a gente cancela mensagem de alerta sai do serviço tá bom é então vou já vir aqui de novo tá bom galera eu não acessei o bandido ali mas para garantir tá bom eu não vou nem pagar para ver eu vou vir aqui já vou fazer uma pequena alteração aqui tá bom e vamos sair aqui do carro de novo beleza vou encostar aqui aparecendo um seta para direita em cima vem no convite mesmo esquema um clique para aceitar segura start solta e clica tá bom já deu certo ali e tem online vão vir comandos comandos sugerido o painer killer vou nesse aqui mesmo eu acho que foi esse aqui que deu certo para mim galera vamos ver vai ser bem rápido clique e já seta para direita botou o clique e seta para direita ó aí ó foi tudo né foi o primeiro do o primeiro barulho do do menu do bandido apareceu e eu já dei seta para direita e foi o segundo clique a gente cancela essa mensagem de alerta e tá lá o bandido já com mó de caralho tá bom molecada porra mano de boa eu tentei foi praticamente a primeira vez assim tá ligado tá ligado mano a irmã você tá dizendo que é fácil não ó saiu no menu vou sair vou trocar ideia daqui a pouco ó você subiu aqui a gente já sai e confirma aqui tá bom mano de boa não nenhum momento tá bom nenhum momento tá aí galera o mod ó tá nenhum momento eu falei que que é fácil tá ligado não tem esse bagulho de falar que é fácil fácil funcionando não ligado mas todo momento eu falei que tinha um time tem um time se você não acertar o pô não conseguiu ali a irmã não não foi continua tentando achou um amigo achou um amigo ali ou alguém que o clique do bandido fica aparecendo que é o menu você fica nele tá ligado clicou é clicou apareceu o clique do menu do bandido atrás da tela preta já dá seta para direita você vai escutar outro clique que é o seu clique que você apertou e é só cancelar mensagem de alerta e se deu certo vai aparecer o bandido mod se não é só continuar tentando que vai chegar vai dar uma hora vai dar certo beleza eu vou vir aqui vou fazer uma uma pequena alteração aqui tá bom galera vou é carroceria mesmo aqui ó vou pôr uma carroceria da vãzinha cada hora aí ó essa aqui ó tá bom vida louca burrito vida louca pronto fiz alteração já era molecada tá bom arrebenta no laicão espero que agora dessa forma aqui eu gravando aqui assim ao vivão mesmo e que melhora a explicação espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto